Quanto rende uma carteira de fundos imobiliários? Pode ser a minha, das pessoas em geral. Esse vídeo está sendo gravado em abril de 2022, mas antes disso, lembre-se de compartilhar o vídeo, assinar o canal, dar aquele joinha e você deixar o seu comentário aqui embaixo. Uma pergunta que a gente recebe muito. Quanto é que rende a sua carteira, Barão? E quanto é que rende a carteira do fulano, do ciclano? Bom, eu gosto mais de falar de médias, até porque cada carteira é uma, cada um tem o seu desenho e as suas escolhas. Mas eu diria que hoje, de novo, em abril de 2022, uma carteira bem equilibrada, entre fundos de tijolos, de diversos setores, fundos de recebíveis, você consegue acessar aí alguma coisa entre 10% e 11% líquido de imposto de renda. Alguns, eu já até sei, vai perguntar aí, poxa, mas será que compensa? Porque hoje um CDB, uma renda fixa, está pagando aí 11,75, pode até subir para chegar perto de 12,5%, 13%. De fato, uma carteira de fundos imobiliários que rende aí 11%, seria o equivalente ao 13% da renda fixa, lembrando que a renda fixa é tributada, mesmo que você acesse outros tipos de investimentos, mas em geral é isso. Mas a gente não pode fazer essa comparação direta, porque nós estamos esquecendo que dentro dos fundos imobiliários, existe um componente também de renda real. Ou seja, a gente pode até discutir se alguns desses fundos estão ou não repassando a inflação. Mas, de alguma forma, inclusive tem vários vídeos, eu vou pedir para o pessoal da Suno colocar aqui para vocês, tem vários vídeos que eu tenho comentado sobre isso, dos rendimentos reais em fundos imobiliários, mas via de regra, uma carteira bem equilibrada, ela pode sim trazer para você uma proteção contra a inflação. Então, os 11% de uma carteira de fundos imobiliários não é necessariamente a mesma coisa se você tiver 11% em renda fixa, tá bom? Barone, isso é ou não um bom retorno? Historicamente, sim. Até porque, se nós fizermos aí um cruzamento contra os principais títulos públicos indexados à inflação e fazer essa diferença, os fundos imobiliários estão em um dos seus melhores momentos justamente para se começar ou seguir aportando. Eu não quero aqui dizer para você que é hora de colocar todos os seus recursos em fundos imobiliários, mas é hora sim de você pensar em começar a investir ou, se você já investe, siga o seu plano, siga a sua estratégia, siga a sua filosofia de investimentos. Procure entender que o fundo imobiliário, o investimento em renda variável, ele vai ter os seus momentos de altas e de baixa, mas quem tiver a disciplina de reinvestir os rendimentos e seguindo comprando mais patrimônio, comprando mais cotas de bons fundos imobiliários, espere que lá na frente o resultado vai aparecer e quando você olhar para trás, você vai ter a sensação e o sentimento do dever cumprido. Então, muito importante de você olhar por esse ângulo. Mas voltando ao tema central, qual é o rendimento? Será que você deve se guiar exclusivamente por essa palavra? Será que você, investidor iniciante, deve sempre buscar os melhores rendimentos? Eu acho que dentro de uma carteira, você deve olhar sim o retorno, o rendimento, mas você deve olhar também o risco, a composição de risco, a composição da liquidez. Então, hoje, uma carteira de fundos imobiliários, ela consegue contemplar muito bem essa relação, esse tripé de risco, retorno e liquidez. Então, independente do valor que eu esteja falando aqui para você e quanto rende a sua carteira, o mais importante é que você esteja ciente que está fazendo a coisa certa. Recentemente, eu escrevi aos nossos assinantes sobre a importância de se ter uma boa estratégia e uma filosofia de investimentos. A partir do momento que você define os percentuais de exposição da sua carteira e você tem ciência que isso tudo é uma grande jornada, é uma grande maratona, você se sente bem, vai gastar a sua energia, gastar o seu tempo estudando para que você possa fazer as melhores decisões de investimento e sabendo que tudo dentro da economia vive de ciclos e microciclos. Então, o mais importante é ter a sua carteira, seguir em frente nos seus investimentos. Fique de olho nisso, pense sobre isso, tá bom? Um forte abraço e, antes de encerrar o vídeo, quero lembrar de vocês pegarem aqui todo o conteúdo disponível que a Suma Disponibiliza para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima, valeu!